Fala pessoal, bem-vindo a mais um novo projeto. Pra você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe nossos vídeos. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Escuta o véio! Cortando um pedaço de pênis e dando início ao nosso projeto. Cortando um pedaço de pênis e dando início ao nosso canal. Cortando um pedaço de pênis e dando início ao nosso canal. Cortando um pedaço de pênis e dando início ao nosso canal. Cortando um pedaço de pênis e dando início ao nosso canal. Tchau. Bom pessoal, depois de entrarmos com a Smart Resina, junto com o xadrez preto, vocês estão vendo aqui, vou tirar a fita, nós vamos entrar com um cristal verniz, que é um verniz atoxo, a base d'água, beleza? Quem quiser estar adquirindo os produtos das linhas Wood Wood e Dry Leves, vou estar deixando aqui para vocês, www.escutoveio.com e na descrição do vídeo também, junto com o meu cupom de desconto, tá? Dolar, tudo junto, tudo maiúsculo, beleza pessoal? O cupom de desconto só é válido nos produtos que não estiverem em promoção, beleza? Então ó, vamos lá, vamos colocar agora o cristal verniz, que é um verniz atóxico, como eu já falei para vocês aí, a base d'água, vamos entrar com ele aqui agora, show? Então ó, vamos lá, porque tem muito trabalho pela frente. Bom pessoal, eu vou estar passando aqui, tá? E depois que eu tiver passado, eu volto com vocês aí, beleza? Tá aí pessoal, nosso projeto de hoje, um pedaço de madeira, nós fizemos uma tábua de frios, tá? Passamos aqui, smart resina com xadrez preto, né? Personalizamos ela lá na laser, né? Aprecia as pequenas coisas. E para quem quiser adquirir esses produtos aqui, nós passamos aqui o cristal verniz, que é um verniz atóxico, tá? A base d'água, feito justamente para alimentos, beleza? Então tá aí pessoal, para quem quiser adquirir os produtos da Woodwood e da Dry Leves, que não estão em promoção, aí vocês podem colocar lá, no www.escutovei.com, o meu cupom de desconto, tá? Dolar, tudo junto, tudo maiúsculo. Tô deixando aqui e na descrição do vídeo também, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E para vocês chegarem até aqui, eu só tenho que agradecer. Para continuar a trazer projetos maneiros para vocês, desincentive, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe nossos vídeos, pois isso é muito importante para nós, beleza? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho.